Música Seja bem-vindo ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, casa de clemência e de bondade. É com muita alegria que nós hoje nos reunimos aqui ao redor da Mãe da Piedade, ofertando a ela as nossas vidas para que por meio desta intercessão, desta poderosa intercessão, a nossa vida seja transformada e possamos então ir transformando a nossa existência a nos assemelharmos ao Cristo nosso Senhor. Hoje nós meditamos os mistérios dolorosos. Coloque diante da paixão do Senhor a sua necessidade. Você que nos acompanha pela rádio e pela TV, ou então pelo nosso canal no YouTube, o Mãe da Piedade, coloque na paixão do Senhor a tua causa. Você que nos acompanha pelo YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos, convidando-os a rezar junto com a gente. Chame as pessoas para juntos podermos, diante do Senhor, oferecermos a nossa vida. E cantando, abramos o nosso espírito para que o Senhor mesmo nos conduza nessa oração que vamos fazer. Deus é capaz de transformar a sua vida. O impossível ele fará, porque és precioso a teus olhos. Deus é capaz de transformar a sua vida. Mas se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de transformar a sua vida. Deus é capaz de transformar a sua vida. Abre mares pra que possa atravessar. Se abra ao amor de nosso Deus. Se, se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem mergulhe nesta paixão. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Mas Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares pra que possa atravessar. E se, se preciso fosse, faria, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Nós nos rendemos, Senhor, ao teu amor. A tua paixão, Senhor, que nos cura. Ao teu sofrimento que nos libertou. Ao teu sangue derramado que restaurou a nossa vida. Hoje, nesta primeira sexta-feira do mês de junho. Dia dedicado ao sagrado coração de Jesus. Nós mergulhamos, Senhor, a nossa vida em ti. Nós mergulhamos, Senhor, as nossas necessidades. A nossa vida de fé. A nossa família. A nossa casa. Nós banhamos, Senhor, toda a nossa existência. No teu coração sagrado. Fazer, Senhor, que dessa união contigo, brote o dom da paz, do serviço e da alegria. Que dessa nossa entrega, Senhor, ao teu coração, sedento de amor. Nasça no nosso coração o dom do permanecer em ti. O dom da fé. O dom da fortaleza. Da esperança. Nós te pedimos, Senhor. E rezamos juntos, Senhor. Nós não estamos sozinhos. Estamos aqui na ermida, eu e André. E mais esse tanto de gente unido a nós neste momento por meio da rádio, a TV, o YouTube. E nós nos unimos, Senhor, em oração. Porque todos nós queremos que a nossa vida seja mergulhada no teu amor redentor. Nós somos, Senhor, necessitados da tua graça. Que esse teu sangue bendito. Esse sangue cheio de doação e de sentido. Venha preencher nos nossos corações toda a nossa falta. Todo o nosso desejo da eternidade que só o Senhor pode nos conceder. Eu oferto a ti, Senhor, os nomes colocados aqui no nosso YouTube. A Eliana Maria. O Marcelo dos Reis. A Ângela Oliveira. Urselina Souza. Tessilva Nunes. Marco Diniz. Roseli Gonçalves. Dirlene Paiva. Joana Menezes. Madu Teixeira. Anazi Silva. Maria Santos. Hélio Ricardo. Conceição Macedo. Adriane Couto. Laodicer Souza. Margot Costa. Adervanda Aparecida. Efigênia Assunção. Jania Alcântara. Jania Alcântara. Eliana Maria. Angélica Figueiredo. Luciene Aparecida. Mônica Alves. Elza Mota. Maria França. Luciana Rosas. Eli Pontel. Beatriz Antunes. Paula Costa. Conceição Madeira. Conceição Madeira. Maria Fã. Wellington Oliveira. Delsa Maria. Marco Andrade. Mônica Alves. Tânia Barbosa. Selma Peixoto. Geralda Conceição. Marta Rabelo. Maria Pinto. Santana Lima. Maria de Jesus. Magda Andrade. Vera Rocha. Rosimeire Dias. Maria Schultz. Tereza Maciel. Nelci Venceslau. Fabiane Maximiano. Alexandre Valença. Fabrícios Costa. Maristela Pereira. Ladinho Nonato. Maria. Denise Rodrigues. Maria Machado. Silvana Ferreira. Miriam Matos. Edivânia Boaventura. Camila Silva. Sandra Simplício. Isabel Valério. Mara Viterbo. E por todos vocês que pela rádio e TV neste momento, a rádio e TV da Padroeira de Minas, colocam no coração sagrado do Senhor as nossas preces, para que a mãe, a mãe que carrega o seu filho no colo, a mãe que está ali próximo a este coração sagrado, que ela entregue ao Jesus, o nosso Senhor, todas as nossas intenções. E junto dele, ela alcance tudo aquilo que nós pedimos e que seja proveitoso para a nossa salvação. Iniciemos, meus irmãos, Iniciemos, meus irmãos, com muita fé, estes mistérios dolorosos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pão subilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No primeiro mistério, contemplamos a dor. Que nós, meus irmãos, não tenhamos medo da cruz. Que nós não tenhamos medo de passar pelos sofrimentos. Que nós não tenhamos medo de servir e de amar, ainda que isso nos custe. Que nós não tenhamos medo de que a nossa vida se assemelhe à vida de Cristo. Não tenhamos medo da cruz. É porque a partir desta cruz, a partir deste aparente esvaziamento total da nossa vida. É que nós encontraremos a graça da ressurreição. É a partir deste sofrimento redentor que receberemos a vida nova. Coloque a sua história diante do Senhor. E junto à sua agonia, não tenha medo de participar deste cálice. De beber junto com Ele deste derramamento do próprio sangue em prol daqueles que de nós necessitam. Não tenhamos medo da cruz, porque a cruz é o caminho seguro para a ressurreição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério, na flagelação, torturarão seu humilde coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, machucarão o Rei, com espinhos coroarão o Senhor. Mergulhe no Sagrado Coração de Jesus, todas as suas machucaduras, todos os seus sofrimentos e enfermidades, toda a amargura, ressentimento e falta de perdão. Mergulhe no Coração de nosso Deus, para que Ele transforme o mal em bem, o sofrimento em redenção, as trevas em luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No quarto mistério, o caminho da cruz Percorri a passo a passo, meu Jesus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Mãe da Piedade, rogai por nós, São José. Rogai por nós. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus, e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Rezo e agradeço você que faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, e com esse gesto concreto de amor, nos ajuda. Ajuda não a mim, não aos demais padres, mas ajuda com que o Evangelho de Cristo chegue ao coração de tantas pessoas. faz com que muitas pessoas sejam ajudadas, que precisam de alimento, que precisam de ajuda, faz com que também nós possamos cuidar de todo o meio ambiente, sobretudo aqui nesta região do santuário. Deus abençoe você por este gesto concreto, fazendo com que Cristo seja anunciado a tantas pessoas. Se você ainda não faz parte, junte-se a nós, ligue no 3133196111, ou então através do site, ou no QR Code que aparecerá aí à esquerda do seu televisor, ajude-nos. Seja junto conosco um membro que concretamente ama os outros a partir da doação, a partir do serviço, a partir da confiança no trabalho do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Casa dos Mineiros. Reunamos neste momento, nesta Salve Rainha, as nossas intenções, que Maria nos abençoe, abençoe a todos vocês aqui que deixaram as suas intenções, que Ele nos conceda o dom da paz pela intercessão desta Mãe Boníssima à Nossa Senhora da Piedade. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais os obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa Salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos, misericordiosa, a nós vou ver, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Dá-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade, Dá-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade, Apresente a água que neste momento será abençoada, rogando também por nós, que esta bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, a esta água, e derramando sobre ela a graça do vosso Santo Espírito, lembrai-nos, Senhor, da vossa força, que sempre nos acompanhou. Recordai-nos, Senhor, da autoridade do nosso batismo, autoridade de bênção, autoridade de força, autoridade que nos submete, Senhor, a tua graça, ao teu Senhorio. Que por meio desta água, a criatura vossa, sejamos libertos, Senhor, de todo o mal, de toda a enfermidade, e que o nosso coração, Senhor, seja lavado pela força do seu amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você, que esteve conosco, na oração deste santo texto, nesta sexta-feira. Que Deus continue a nos abençoar, a nos fortalecer. Faço a você um convite especial. Amanhã, às nove da manhã, estaremos com uma missa aqui, a ser presidida por Dom Valmor, na Romaria, a segunda Romaria, pela ecologia integral. Um momento muito especial, para a história da igreja, para a história deste santuário, para a celebração da nossa fé. Amanhã, então, às nove, nós teremos a missa, e logo em seguida, às dez da manhã, nós teremos um momento cultural. Então participe, sintonize conosco, a partir da rádio, a partir da TV, e também a partir do nosso canal no YouTube. Nós esperamos você amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe da Piedade, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possa atravessar. Deus é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de deixar de te amar.